Olá, meu nome é Renato Pondes, sou médico otorrino-laringologista e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje o tema vai ser a presença de corpos estranhos em nariz, ouvido e garganta, uma condição relativamente comum nas emergências de otorrino, tá bom? Aproveite que você está nos assistindo, se inscreva em nosso canal e não esqueçam de ativar as notificações. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre os corpos estranhos em região de ouvido, nariz e garganta. É uma condição bem comum que a gente vê nas emergências de otorrino e aí eu vou iniciar falando sobre os corpos estranhos de nariz. Primeiramente, é uma condição bem mais comum nas crianças, né pessoal? Aquela criança que por acidente põe corpo estranho no nariz, certo? E o que é esses corpos estranhos? Geralmente, pessoal, é grão de milho, grão de feijão, esponja, esponja aquelas esponjas de sofá, borracha, né? E aí o que é que acontece? Geralmente é de um lado só que ela põe. E aí a mãe começa a perceber, desavisada, aquela secreção fétida somente de um lado do nariz, certo? E começa a achar estranho e vai até a emergência ou aqui no consultório relatando a presença de algo que está diferente no nariz. E quando a gente vai perceber realmente, a gente vê o corpo estranho dentro do nariz da criança. E aí, a depender do caso, a gente faz a remoção ou no consultório ou no centro cirúrgico, a depender do caso. Porque existem casos difíceis de se remover desse corpo estranho. E falando agora sobre o corpo estranho de ouvido, né? O ouvido também é comum disso acontecer também, mas comum em crianças, certo? Então a gente vê aqueles grãos de feijão no ouvido da criança, aqueles grãos de milho, tá? A gente vê também que é comum um bicho, um inseto dentro do ouvido, né? Pode acontecer sim, tá? Já vi casos de adultos colocando grafite, né? Colocando não, por acidente. Tá com a lapiseira, vai coçar o ouvido e aí fica o grafite dentro do ouvido. Pode acontecer sim. E nesses casos de ouvido, pessoal, o que mais preocupa é a membrana do tímpano, tá? Porque se esse corpo estranho não for removido, ocorre uma inflamação e pode se estender até a membrana. Muitas vezes até o próprio corpo estranho perfura a membrana do ouvido e aí pode desenvolver uma condição que preocupe lá na frente, certo? Então tem que ser removido. A gente tem que pensar também nesses grãos de feijão que eles começam a crescer dentro do ouvido. Eles começam a inchar, ele absorve a sacração e eles incham. E aí dificulta mais ainda a sua remoção. E por último, vou falar sobre o corpo estranho de garganta. Na emergência, o que é que a gente vê bem? O que é que é mais comum? Espinha de peixe, né? O paciente adulto, geralmente, né? Faz a sua refeição com peixe e aí ele percebe que engoliu uma espinha ou que tá com espinha na garganta, tá? E aí nesses casos a gente realiza a laringoscopia, procurando essa espinha. Muitas vezes pode ser que essa espinha tenha descido ou ela mesmo fica lá fixa na mucosa da laringe ou faringe. Aí realmente tem que ver através do exame. E nas crianças, pessoal, tem que se atentar para as moedas, né? Muitas crianças engolem as moedas e essas moedas ficam arretidas no esôfago. Assim, não é tão comum, mas pode acontecer acidentalmente da criança engolir uma moeda e aí realmente, dependendo do caso, a gente retira a incêndio cirúrgico muitas vezes. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. É mais pra alertar você que tem criança em casa, que tem bebês, certo? Pra cuidar do ambiente da casa, não deixar aqueles brinquedos que tenham peças pequenas, certo? Não deixar a criança em contato com grãos de milho, grãos de feijão. Qualquer objeto pequeno que possa, porventura, colocar tanto no ouvido como no nariz, tá? E isso aí pode gerar alguma dor de cabeça, tá certo? Então é muito melhor a gente se prevenir, tá certo, pessoal? Então aproveite e compartilhe com amigos e familiares esse vídeo. Não esquece também de deixar os comentários. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo.